O que é o lead developer da equipe de interface da Yazaq? Boa tarde, o meu nome é Pedro Moreira, eu sou o lead developer da equipa de interface da Yazaq. Nós desenvolvemos sempre a web e daí nós temos começado a utilizar já há algum tempo o Angle OGS. As nossas aplicações agora estão todas a caminhar para esse mundo. Eu vou falar um bocadinho sobre o Angle OGS, portanto daria um bocadinho de ponto a ponto. Vamos ver como é que a coisa corre. Já agora eu gostaria de saber quem é que vocês já ouviram falar ou já usou. Mas mais já usar ou vou... Mas só usar este vídeo. Ah, ok. Pronto. Ok. Eu vou... A minha sessão vai ser um bocadinho a explicar e a fazer algum código para vocês perceberem um bocadinho o que é que eu estou por aqui a dizer. Vou falar, vou dar uma pequena introduçãozita e depois vou tentar abordar a aplicação, vou tentar abordar um problema do início até ao fim, do zero até a uma single page application. Uma coisinha muito pequenina porque o tempo também não é muito. Ok. O Angle OGS, para quem ainda não ouviu falar, é uma aplicação Model View Whatever. O pessoal costuma dizer que é Model View by Model. Há pessoas que dizem que é MVC. Basicamente dá para fazer o que nós quisermos e ou seguimos algumas tendências e algumas normas ou fazemos à nossa maneira. O que interessa é que nós aprendamos e que vamos evoluindo com o passar do tempo. Ok. Existe a primeira versão. Foi lançada em 2009. É bastante estável. É utilizada pela Google. Existe muito suporte online sobre esta aplicação. E existe bastantes plug-ins e bastantes third-party modules para serem usados no Angle. A versão 1.2 fez drop do suporte do iE6 e iE7. A 1.3 fez drop do iE8. Neste momento a versão que está a ser... Que está online é a versão 1.3.15. Que foi lançada há uns meses atrás. E existe a versão 2. Que está a dar muita polémica por causa da sintaxe que eles decidiram reformular aquilo tudo. E é bastante diferente do que nós estávamos habituados. Eu ainda não me peguei nesta versão. Mas há algo que irei fazer quando a versão for lançada. Benefícios. Benefícios. É muito rápido conseguir criar qualquer coisa para os utilizadores de uma aplicação. Verem o que é que vai sair. E verem as coisas a mexer. E perceberem como é que a aplicação que estão a pedir. Neste caso os clientes. Como é que a aplicação que estão a pedir sai. Claro. Como toda a comunicação é feita por Ajax. Isto reduz a comunicação que existe entre o servidor. Reduz a comunicação que existe com o servidor e isto facilita também a performance das aplicações. E permite acima de tudo o front-end developer focar-se na usabilidade e nos dados. E não se focar no HTML e JavaScript e blá 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 blá. Para aí for. Desvantagens. Esta versão, a versão 1, tem um pequeno problema quando se fala nos 2-way bindings. Que se houver muitas ligações deste género numa única página, a página fica lenta. E chegando mesmo às coisas a acontecer enquanto que o utilizador está a piscar os olhos. E isso torna-se um bocadinho desconfortável. No entanto, existem alguns conselhos para conseguir controlar isso. Desde limitar os 2-way bindings a um single binding. Em vez do Angular que estás sempre a fazer aquela gestão do Digest, está emandado a informação para o HTML e o utilizador vê aquela informação e não vê mais durante os ciclos de Digest que o Angular executa. E depois a curva de aprendizagem é um bocadinho estranha. Porquê? Porque nós podemos começar a utilizar o Angular e pegámos nos bindings e e isto é espetacular. Mas depois vemos que só bindings não serve. Nós temos que avançar para o próximo passo. Nós temos que utilizar controladores. E temos que aprender a trabalhar com os controladores. Nós começámos a trabalhar com os controladores. Começámos a meter tudo nos controladores. As coisas começam a ficar um bocadinho lentas. E nós... Pá! Nós estávamos a ir num bom caminho. Mas não. Nós temos que utilizar factories ou serviços para meter todos os nossos repositórios num ponto. Porque se tiver as coisas no controlador a página está sempre a executar Digest e nós não vamos ao lado nenhum. Nós começámos a aprender a trabalhar com as factories, a dominar as factories e os serviços e providers e também fora. E... Não. Nós temos que aprender diretivas. Porque as coisas começam a ficar lentas. e é sempre assim até um dia nós conseguirmos fazer qualquer coisa de jeito e dominarmos bem as coisas. Depois aparece a versão 2. Depois aparece a versão 2. Não, mas já sabem a versão 2. Que é bom, porque assim começamos todos os 9 anos 3. Exatamente. Começamos a fazer. Ok, mas... Estamos motivados. Vocês estão aqui para ver código. Ok. Então, eu vou-vos apresentar um problema. Este problema nós vamos tentar pegar nele e ir desenvolvendo aos bocadinhos. Não vai ser nada de complexo. Não vai ser nada de... de extraordinário. É só para eu ir explicando aos poucos e poucos o que é que o Angular consegue fazer e tentar ir dar alguns... dar alguns conselhos o que é que vocês podem ou não podem fazer. Baseado na minha experiência. Ok. Eu estava lá em casa tentar descobrir o que é que eu ia meter aqui. E reparei que tenho um problema de filmes. A minha lista de filmes está assim a crescer um bocadinho. E eu precisava de uma maneira de conseguir organizar-me. Conseguir organizar-me com isso. A primeira ideia que eu tive foi uso o Plex. E solucionas isso rápido. Mas não. Eu não posso usar o Plex porque nós estamos aqui a falar de AngularJS. Então vamos tentar desenvolver uma pequena aplicaçãozinha para gerir uma lista de filmes. Com o Angular. Primeira coisa. 1 a 1 nós temos os bindings. Ok. Quem já ouviu falar... Isto não vai ser nada de novo. Quem não ouviu falar... As aplicações de AngularJS nós temos sempre que ter um atributo NGA para o AngularJS reconhecer o que está dentro desse atributo. Isto falando no DOM do HTML. Nós temos que ter sempre o NGA. E tudo que lá está dentro é o que vai ser reconhecido como aplicação. Se nós metermos bindings fora deste elemento HTML. Um elemento que contém o NGA. Aquilo não vai funcionar. E o binding mais simples que existe é o com as chavetas. Exatamente. Com as chavetas. Que é para escrever... Isto aqui é a sintaxe para escrever informação no HTML na página. E com isto vamos ver aqui um pequeno exemplozinho. Agora vou aproveitar para me sentar. A pergunta... Eu por acaso utilizo mais o code que é mais correto. Mas... A pergunta... Tu consegues ter a IntelliSense aí? Porque eu não consigo pôr... Só se eu utilizar o TypeScript. E é um bocado chato. Se eu utilizar o TS. Só se eu utilizar o TS. Se eu adicionar os TS é que eu vou funcionar. Só não consigo pôr... Consegue. Eu... Assim... De repente não te consigo explicar como. Mas eu sei que existe um fecheiro... Existe aí este dia? Só que é o TypeScript. Assim... Mas existe um fecheiro IntelliSense.js. Que é adicionado ao Visual Studio. E ele permite fazer... Permite fazer... Um bocadinho de IntelliSense. Mas não é assim muito... No Visual Studio de 913 não é muito... Não ajuda assim muito. Ok. 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 Eu tenho aqui uma aplicação MVC 4. Ah... Isto não tem absolutamente nada. Só tem uma página... Um controlador ON. Index. Uma página de index. Da página A. O início do projeto era um SPAP, não? Não. Não era SPAP. Não. Não. Ah... Eu vou meter aqui... Uma divzinha. Uma divzinha. E vou tentar fazer aqui um Hello World. uma digital. E, como vocês podem ver... Isto é um texto simples, não é reconhecido. Mas se nós introduzirmos aqui o fecheiro de Angular, e colocarmos o tal atributo... Melhor, não vamos colocar o atributo. Eu adicionei o fecheiro, mas não coloquei aquele atributo NGA. Continuando a funcionar. Mas colocando o atributo NGA... Já funciona. E como podes ver... Eu tenho... Intelicência. Não tens inteligência, não tens propriedades. Sim, sim. Não tens inteligência, mas quando passas para o GS, não tens inteligência. As propriedades tens. Também tens bootstrap para isso. Sim, exatamente. Mas vocês com o Angular, os bindings não é só isto. Os bindings não é só isto aqui, escrever texto. O Angular também consegue fazer contas. Ele é bastante inteligente. Então, se nós no termos 2 mais 2... Na página vai ser 4. E se nós formos um bocadinho mais longe... E utilizarmos uma diretiva do Angular, que já vem do core... Do Angular... Chamada... NG-Mobile... E colocarmos aqui uma variável. Ela também consegue fazer... Binding... É essa variável. E o que nós escrevemos... Ele soma sempre 2. Ok? Mas... Como vocês viram... Eu ao arrancar... Ele na... Na minha caixinha... De... De input... Ele não tem absolutamente nada. Porquê? Porque a variável está undefined. À cabeça. Mas nós podemos controlar isso. Com... O NG-Init. Não é aconselhável. Tem gente que não gosta do NG-Init. Pois... Não é aconselhável. Não é aconselhável. Exatamente. Não é aconselhável. Mas nós podemos... Eu convinho ainda. Que estamos aqui. Nós podemos controlar isso. Ok? Nós podemos utilizar o NG-Init... Para controlar isso. Mas não. Não é aconselhável. Não é aconselhável. Não use it. Isto foi só para explicar um bocadinho, para dar também a perceber o poder que o Ambular tem. Vamos avançar mais um bocadinho. Nós aprendemos um bocadinho de bindings. Nós chegámos àquele pico do fantástico. Isto está a correr bem. Mas alguém disse que não usa-lhe o Ambular em NIT e nós temos que aprender controladores. Então vamos começar com os controladores. O que é que é preciso saber? O controlador vai ser aquilo que vai conter toda a nossa lógica da vista. Vai conter os nossos modelos e as funções para nós fazermos o nosso trabalho. E sim, é possível ter mais do que um controlador na mesma página. E eu vou mostrar-vos isto no nosso exemplo. Que bate para ele. Venho a puxar isto. Eu não estudei a esquisito. Ok. Então, arrancando aqui a minha aplicação. Ela neste momento já está configurada e já está escrevendo ela ao ouro. Que é a minha mensagem. Como é que é constituído o controlador? O controlador tem que estar sempre associado a um modo de angular. E a partir do momento em que nós começamos a utilizar o controlador, nós temos que dizer que a nossa NGApp é aquele módulo. O módulo principal da aplicação. Eu vou tomar atenção para aumentar sempre. Nós temos que ter sempre o nosso controlador tem que estar sempre associado a um módulo. Ok. E o nosso controlador é uma função. Ok. Em que tem parâmetros de entrada. Parâmetros de entrada é aquilo que nós vamos injetar, quer seja do angular, quer seja nosso, para dentro do controlador. Uma das coisas que nós injetamos logo é o scope. Que é a cola, que é a nossa cola do nosso modelo. A message é o nosso modelo. O scope é o que vai fazer a cola para o HTML. Ok. Nós temos que ter sempre o angular carregado antes do nosso modelo, antes do nosso módulo, para isto funcionar. Ok. Ok. Como nós podemos ver, isto está ok. Nós podemos alterar aqui para o nosso first. E isto vai ser um número. Ok. E nós aqui temos o nosso número. E nós aqui temos o nosso número. Se nós lhe somarmos dois, como há bocado, nós temos o nosso número. Ok. Mas o que eu vou fazer é criar aqui um segundo controlador. Vai ser o nosso manage controller. Ok. Em que eu vou criar outro controlador, também ligado ao mesmo módulo. Ok. Em que eu vou ter o meu first e o second. Esse controlador está no nome do controlador é obrigatório? Ou não? Ou esse é opcional? Tem CTRL no final? É uma convenção. Ok. Não é obrigatório. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Eu uso o CTRL. Se nós colocarmos sim, ele funciona. Mas não são globais ou não? As variáveis? Não. Estas variáveis são do próprio controlador. Se nós colocarmos assim, esta variável, este modelo, é deste controlador. Este modelo é deste controlador. Ok. Já vai, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é? Tem... Ah, o que é, quem 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 é? Ok. Ele, está naquela parte da curva, quem é, só quero. Não, ele estava a falar de uma coisa interessante, o Angular, o NGApp, também tem um scope. O NGApp tem um scope, os controladores têm um scope, as diretivas têm um scope. Nós podemos aceder a esse scope do NGApp. Exemplo, se nós colocarmos assim, data.first, aqui. Isto, ele precisa de ser instancial. Nós temos o nosso scope principal, o scope da aplicação, o scope do primeiro controlador e o scope do segundo controlador. E se nós colocarmos aqui um input. Nós, ao alterar este, estamos a alterar todos os outros. Porquê? Porque o nosso modelo é o data. E nós estamos a alterar esta propriedade do data. Logo, o modelo não é alterado. E o mesmo acontece dentro dos controladores. Ok? Se nós alterarmos aqui, alterarmos em todo o lado. Ok? Porque nós estamos a utilizar o modelo data, que é do nosso NGApp. Ok? E por isso é que é preciso ter muito cuidado com estes tipos de modelos. Ok? Se nós retirarmos o data. De todo o lado. E aqui já precisamos dele. Ok? Nós temos o nosso scope, nós temos o nosso primeiro modelo e o segundo modelo. E eles agora são independentes. Porque nós, ao alterarmos o nosso modelo, não estamos a alterar no principal. Ok? E o que é que nós podemos fazer também aqui? Ou já aqui também podemos fazer umas listas. Ok? Temos aqui uma lista, um array. Eu vou utilizar um JSON. Ok? Em que nós temos um título. Isto vai ser um coadinho à sorte. E um ID. E vamos meter aqui. E vamos meter aqui. Faz aqui isto. Ok? E agora vamos fazer aqui uma repetição. A repetição é com esta diretiva do ongular. Ok? Nós temos o nosso item. Ok. E um... Distrito. O ID tem que ser diferente, ou mas? Ah, sim! Mas... não, 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 não... Não sei... E este é um mostrado, não é? Como... Há! Fez parecer um mostrado, não é? Tens que escrever algo. Exatamente. Falta escrever algo antes para ver. Relax. Então que nós temos o nosso ID e o nosso título. E desta forma nós conseguimos fazer a repetição. Vamos andar mais um bocadinho. Nós agora aqui trabalhámos um bocadinho os controladores. Mas vimos que se calhar precisámos das factories para ter os nossos dados. Por causa daquela situação. Nós tínhamos um modelo de um controlador. Um modelo do outro controlador. Ao alterar num, ele estava a alterar no outro. E isso... Nós não íamos querer essa situação. E nós ao termos o nosso... Ao termos os nossos dados na factory. A factory não nos coleta o ciclo digest do angular. Logo os dados não são atualizados de um lado para o outro. Ok. Então... Nós... Nas factories... Elas existem... As factories e os serviços... Elas existem basicamente para o mesmo propósito. Mas a forma de construir... São um bocadinho diferenças. Eu pessoalmente uso factories. Porque eu quero funções privadas. E os serviços não permitem nós termos funções privadas dentro do serviço. E é aqui que é aconselhável nós termos todos os nossos repositórios de dados. Tanto que os serviços são singleton. E permite-nos... Nós reutilizarmos o serviço em diferentes controladores. E os dados vão se mantendo... Quando nós estamos a trabalhar numa single page application. Eles vão se mantendo persistidos entre os controladores. E... Sem superarem alterações. Vamos trabalhar um bocadinho... Com factories. Para verem como é que... Como é que a coisa funciona. E... Já voltamos aqui a isto. As vezes... Um... A... 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 Até agora. Estão... A perceber... Mais ou menos. A... 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 Está aí. A... 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 Ok. Eu coloquei aqui um bocadinho de código já para vocês conseguirem, para nós podermos avançar com a nossa apresentação. Eu criei aqui uma pequena listazinha, já vos vou fazer um walkthrough sobre o código que eu coloquei. Isto tem uma pequena tabelazinha, meia dúzia de dados e um formulário, neste caso ainda é só de edição, porque não há caça de edição para ninguém, mas nós podemos ver que eu altero e os dados alteram de um lado para o outro e a coisa funciona. Isto o ajustar é do bootstrap, porque eu vou fazer um bocado preguiçoso e o bootstrap funciona perfeitamente bem. Eu utilizei aqui algumas coisas que não me aconselho a ninguém utilizar para fazer este exemplo, porque isto pode causar muitos problemas. que é a utilização do modelo do NGAP, para eu conseguir passar coisas de um controlador para o outro sem me preocupar com nada. O NGMIT, que nós já tínhamos falado, também coloquei aqui. E agora vou-vos explicar um bocadinho o porquê. Nós temos aqui a nossa lista, esta lista é aquela nossa tabelazinha que vocês estavam a uma vez. Eu tenho uma função EditMovie, em que eu pego no item da lista, que eu passo diretamente o item todo, eu não passo a edição nenhum, passo o item todo e coloco numa variável do meu modelo do NGAP e depois no meu controlador de manage eu mal coloco a variável nesse modelo, a coisa fica à mostra do outro lado, no controlador de manage e no meu manage a única coisa que eu tenho que fazer é save e pegar naquele item, fazer uma procura na lista e voltar a colocá-la. E isto porquê? Porque eu utilizei o Angular Copy para desligar a referência que existe entre a lista e o meu formulário de edição. Se eu remover isto, vou-vos explicar que se eu remover isto, ao selecionar aqui, o item que está aqui está referenciado como o item que está aqui. E como isto está tudo dentro da mesma página, dentro da mesma aplicação, se eu alterar aqui qualquer coisa, ele altera também na lista. Se está tudo referenciado, o elemento é o mesmo, só há referências a esse elemento. Então se eu mexer no outro lado, ele mexe na minha lista e eu não criei isso. Então eu fiz uma cópia, como eu fiz uma cópia, depois no botão de submissão eu tenho que voltar a procurar o elemento, porque eu desliguei a referência e disse, não, pegue-me este objeto, cria-me um novo objeto e trabalha sobre o novo objeto, não trabalhe sobre o objeto da lista. Mas isto é dominar controladores. Nós agora temos de pegar nisto e meter numa factory. Nós, para meter isto numa factory, temos de dar sempre o nome e também é uma function. Eu estou sempre a fazer a cadência do meu módulo e a factory tem de ser criada logo do início, porque eu quero chamar a minha factory nos meus módulos em baixo. Então ela tem de existir. Eu vou injetar a minha factory, para aqui, e a forma de construir uma factory, eu faço assim. Eu faço assim, eu crio sempre um objeto e depois retorno no fim. Há quem crie as funções e no final retorna o objeto. Crio o objeto, indica quais é que são as funções e retorno. Eu aqui vou criar a minha lista. E vou copiar os meus itens para a minha lista. E a partir deste momento, eu posso utilizar a minha lista que está na Facebook. Exatamente a mesma lista. Só que aqui, ele já não vai encontrar a minha lista aqui. Logo, eu vou ter que injetar a minha lista do outro controlador também. E fazer a minha pesquisa sobre esse controlador. E os meus dados estão na minha factory, mas eu estou a acedê-los na mesma no controlador. E isto nós podemos andar um bocadinho mais, até termos... Até termos uma factory completa, com todos os dados. Uma factory completa. Com todos os dados. Com as funções de edição, para ir buscar o registro. Com a função de save, em que eu passo o meu registro que foi editado. E toda a minha gestão, em cima dos dados, é feita na factory. E o meu controlador só se tem que preocupar em dar à vista o que ela precisa. E enviar para a factory aquilo que a factory precisa. E isto a funcionar. Lembrem-se que o que vocês estão a ver, eu quando clico no edit, a função de ir buscar o elemento está na factory. O negócio está na factory. E quando eu clico no botão submit, a função que permite atualizar a lista, também está na factory. Como é que está a fazer os bairros dos botões? Eu tenho funções. O meu controlador tem uma função de edit, que indica à factory que é para editar aquele item. E eu na factory faço um broadcast deste evento, que vai ser apanhado no meu manager controller. Que diz, ok, o item que eu quero editar está preparado. Por favor usem. E o meu controlador vai buscar esse item, vai buscar esse elemento que está na factory. Eu aqui digo, ok, pega no item e coloca naquele modelo. E aqui este controlador só diz, vai buscar o item que está no modelo para ser editado e dispõe na vista. O save, eu tenho aqui a função de save, que diz, pega no modelo que tu tens, manda-me para a factory. A factory faz o trabalho todo, procura e atualização na lista. E depois faz um broadcast a dizer, ok, isto ele está atualizado, vocês podem o seguir. Isto aqui evita que eu ao mexer num controlador evita que eu faça digest de coisas no outro controlador. Isto torna a aplicação um bocadinho mais rápida. Já falámos um bocadinho de factories. Agora vamos falar de módulos. Agora vamos falar de módulos. Convém nós agruparmos as coisas todas. O angular é todo feito de forma modular e isso permite que outras pessoas consigam fazer módulos para nós podermos reutilizar. Permite a reutilização e também permite os testes. Quando as coisas são modulares é mais fácil de serem utilizadas. Eu dou aqui um exemplo de um third-party que eu uso, que é o X-Editable. É uns formulários com um bocadinho de uns tweakzinhos para nós fazer validações e coisas do género. Mas vamos lá pôr a nossa aplicação em módulos. O que é que nós temos de fazer? Nós temos de pegar neste código que nós vemos aqui e vamos partir isto em fechejo. Existem algumas convenções de como criar estruturas de pastas para uma pessoa trabalhar. Eu já vi muita gente a criar uma pasta chamada app. Eu vou utilizar smart talk app. Ok? E depois as pessoas já vi a fazer a divisão controller. FireTrace. E Services. E Views. fazerem este tipo de separação. Isto para pequenas aplicações é fixe, mas para grandes aplicações não. Uma pessoa quando começa a crescer fica muito complicado gerir. Eu utilizo a convenção de features. Eu inspirei-me em algumas apresentações que fui vendo. Eu dou sempre um nome à minha feature e depois eu coloco todos os controladores e todos os serviços e todos os controladores todos os serviços dentro dessa pasta e depois tenho a minha pasta de vistas em que coloco lá todos os meus HTMs relativos àquela feature. Se eu tiver diretivas, eu para cada diretiva, por norma, crio uma pasta e coloco toda a informação estruturada da mesma forma dentro dessa pasta. e isto facilita porque uma pessoa consegue ter num único sítio consegue ter num único sítio todo o nosso código relativo àquela página ou àquela funcionalidade específica. vamos criar aqui um fecheirozinho JavaScript nossa app em que nós vamos criar o nosso módulo módulo criado. A criação do módulo é muito simples. Nós só temos que chamar isto, indicar qual é que é o nome e depois temos um array que vão ser todas as injeções de todos os módulos ou a todas as tendências que aquele módulo vai precisar. Eu vou criar o nosso index controller em que eu vou colocar o nosso index controller cá dentro. Outra coisa que eu costumo ver muito as pessoas a fazer é instanciar uma variável global e depois utilizá-la pelos fecheiros fora. Eu não aconselho ninguém a fazer isto porque nós de um momento para o outro alguém se lembra de meter lá um fecheiro pelo meio que por acaso tem uma variável chamada app e muda o conteúdo dessa variável e a coisa deixa de funcionar. Então o angular dá-nos uma forma de nós não precisarmos fazer isso que é nós chamarmos o nosso módulo desta forma. desta forma nós estamos a chamar este módulo a dizer ok eu vou adicionar qualquer coisa a este módulo vou adicionar neste caso um controlador. Outra coisa que eu por norma uso aumenta também uma garrafa de semola uma garrafa uma garrafa controla vamos chamar o nosso angular módulo módulo e isto é também temos o nosso manage controller criado vamos criar aqui vamos criar aqui o nosso javascript que é o nosso factory e vamos colocar a nossa factory lá tudo está como estava eu só mudei as coisas para fecheiros eu agora vou referenciar os meus fecheiros aqui primeiro ou primeiro a minha A porque o módulo tem que existir para eu adicionar coisas aí depois a minha factory e os meus controladores vão lá nós estamos com tudo que nós tínhamos em fecheiros separados para nós conseguirmos rapidamente gerir e mais facilmente detectar problemas já para não falar que as linhas de código seguidas diminuem mas eu agora vou aproveitar para falar uma coisa que se calhar muitos de vós estão a ver me fazer e a pensar que eu que não estou a pensar muito bem no que é que estou a fazer esta forma de instanciar as factories e os controllers não é aconselhável é aconselhável o uso do que eles chamam de array syntax para a criação das factories dos modos por aí fora que é injetar indicar o que é que nós vamos injetar para dentro das funções e isto porquê porque se nós minificarmos estes fecheiros se nós minificarmos estes fecheiros a aplicação deixa de funcionar porque o angular deixa de saber que isto é o scope neste caso isto é o scope e isto é o nosso factory mas se nós lhe indicarmos desta forma se nós lhe indicarmos desta forma ele vai passar a saber que isto é o scope e isto é o factory e nós podemos renomear isto tudo isto é só como exemplo ele começa a perceber o que é que é isto isto é óbvio que ninguém mais quer ver código assim mas se nós minificarmos o fecheiro é assim que o código vai ficar sim mas hoje em dia acho que acho que ninguém é suficientemente para escrever código assim e como podem ver eu mudei aqueles nomes mas as coisas continuam a funcionar porque eu estou a indicar ao angular que nesta variável vou injetar isto e nesta variável vou injetar isto ok este era outro dos conselhos que eu queria que eu vos queria então mas nós temos temos o nosso módulo nós temos uma lista temos um formulário de edição mas aquilo está tudo no mesmo sítio temos na mesma página dois controladores e não há uma single page application vamos adicionar roteamento existem dois existe o roteamento normal do angular e existe o iRoot eu o iRoot nunca utilizei tenho andado vou tentar prender um bocadinho mais mas vou falar um bocadinho sobre isto para este propósito este set o que é preciso para o para o roteamento funcionar nós temos de ter na página o ngview isto é o que nos vai indicar onde é que vai ser renderizado os templates quando nós mudarmos de página nós no roteamento uma das coisas que nós convém aprendermos no roteamento é o location de serviço nós convém percebermos um bocadinho como é que funciona o location de serviço porque é com ele que nós conseguimos dentro dos controladores mudar de mudar de página e manipular a query stream se for o que nós queremos fazer e com aquela estrutura que nós tínhamos vontade vamos colocar um bocadinho de rote naquilo para ver as coisas a funcionar a funcionar pronto este aqui já está com o roteamento aplicado como podem ver todo o HTML que eu aqui tinha eu retirei coloquei coloquei aqui vamos pegar o outro exemplo que estava a melhor neste exemplo que nós aqui estávamos a trabalhar nós temos aqui o nosso HTML todo nós temos aqui este HTML todo são dois controladores o primeiro e o segundo vamos colocá-los em vamos colocá-los em vistas vamos criar aqui um fecheiro de HTML vamos criar aqui um fecheiro um fecheiro e colocar aqui vamos criar outro e vamos colocar lá aqui vamos adicionar o modif com o nosso NG View e aqui já não precisamos fazer mais nada agora vamos trabalhar aqui esta primeira parte que eu prefiro copiar o O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou dar aqui umas coisinhas. Isto estava em outro sítio. Eu só estou a indicar para cada um dos meus roteamentos, qual é que é o meu template e quais são os meus controladores. E agora já não precisamos disto, aqui. E nós neste momento temos o nosso copiamento feito. O que podia correr mal, correr. Este aqui, eu esqueci-me de colocar o ficheiro do rotino. Por isso é que o aluno não foi lá. E agora? Esquece-me do rotiamento. Isto agora já não funciona por ng-click. O que nós vamos dizer. Isto é para movies. Is, barra, e vai ser o nosso movie.id, isto eu vou aqui copiar. Como eu estou a utilizar as chabetas no meu roteamento, eu tenho que adicionar o ng-card. Se não, se estes valores alterassem, o rotiamento não altera. Estão muito favoráveis. Estão muito favoráveis. Estão muito orgulhos. Mas não, porque não é managed. É edit. É edit. E ele agora está a pedir-me que eu ao entrar no meu controlador, ele não está, ao entrar no meu controlador Manage, ele não está a ter o valor que eu estou a editar, não faz mal. Eu vou-vos mostrar esta versão que está completa e a funcionar. Ok? Nós temos a nossa lista, que está a ser consumida da Factor. Nós podemos editar em que ele tem os dados para nós podermos alterar e podemos adicionar nova informação. Vou adicionar aqui alguns. Não, ele não está a fazer push porque eu estou a consumir um ferro de JSON. Logo, eu estou a mandar as coisas para o meu controlador de MDC que está a fazer a gestão. Claro que é, mas isto não é código bonito. Não vale a pena mostrar-se. O meu JSON está aqui, o JSON que eu estou a utilizar para carregar dados para a minha vista. é o JSON. Ok? Ele pode ser consumido diretamente utilizando o dolar, o serviço dolar.http para o bem. Ok? E com uma função nós podemos ir buscar os dados daquele fecheiro de JSON. Ok. Já que falas nisso... Já que falas nisso... Já que falas nisso... Já usaste os resóxicos? O que é isso? Eu não gosto muito dos resóxicos. Eu não uso isso assim, eu uso dos resóxicos. O caso não precisa de análise disso. É a prática que eu acionei por partes. Mas há sempre é isso. É sério, mas eu não... Com o resorces não tenho muita prática. Mas o resorces é tipo um serviço só que tem um componente de ID. Tem um componente de ID. É uma questão da mesma coisa. Sim. Também não precisa fazer dados de P. É. Eu não uso nada disso. Isso é transparente. Eu só o chamo de método. Ressource é uma tipologia... Tal como há controles, como há proviso. Ressource é mais uma tipologia. Na verdade, isto tudo se cai debaixo de provaros. Só que o resource é uma coisa especial. Que ao invés de teres um controlador, ou o serviço que tem métodos, O resource é feito para Data. Ou seja, ele automaticamente se chama Data e tem os seus métodos. Por exemplo, é um bocadinho mais como o MVC, mas é um bocadinho como o resto, como teres, por exemplo, carro. O carro tem os seus netos, mas também tem os seus dados. É só para os meus ativistas. É, não é uma abstração, é mais uma concretização. Mas é isso. Mas é uma mistura de um serviço com dados mal metidos. Tipicamente, a malta gosta de ter serviços de um lado porque reaproveita, com dados do outro porque depois define qual é que é a equidade. Por isso é que os ressources não são... Faz-se um melhor processo de aplicação e um back-end qualquer que volvemos direto a nossa janela. Mas a malta, como os módulos, é muito bom. Os módulos são muito bons. A gente também gosta de minhas coisinhas. Afastada. E o ressource também já é... Como é que? Eu acho que a senhora tem um episódio do Angular Air. É que eles falaram com os ressources que nunca são famílias. Exato. Isso é um bocado confuso. Ou usam o HTTP ou o que eles falaram no JTS data. Que é um tipo de ressources. JTS data. Mas... Virada para serviços frescos. Mas, no fundo, acabam de fazer a parte da caixa total. Aquele método de métodos de procura, de pesquisas, de cargamento de dados. Eu também nunca vi essa biblioteca. Mas foi uma delas... Eu, pessoalmente, sempre que tentei utilizar o ressources, eu batia sempre em qualquer parede que me fazia voltar para trás e utilizar o HTTP. Mas os ressources também estão... Aqui estão preparados para servir o resto. Eles já têm logo o app, o app, o app... Isso é outra coisa? Se você só tem applications ou a opção livre? Que é que tens de meter no cerdas, por exemplo? Exatamente. Se tiveres a fazer o application, se tiveres a fazer o... Mas eu prefiro, sinceramente. Porque isso é muita fácil. Mas tu chamas um serviço de... Faz um serviço para ti de data fetch. E depois tens quais são todos os endpoints das APIs e só chamas isso. Exatamente. E é mais fácil. Muito mais relacionado aqui com os views. Basicamente cria os templates. Templates para as páginas e depois... O booting é... Quando o URL for este, vai buscar aquilo. Quando o URL for o outro, vai buscar não sei o quê. Exatamente. Ele internamente, como é que gera isso? No momento do primeiro acesso à SPA, faz o download dos templates todos e depois é só hand-dime um cliente? Não. Ele vai fazendo pedidos mediante o que é pedido. Na verdade há duas técnicas. Há quem faça, por exemplo, quando faz os builds, utilizas... Ou grupos ou qualquer coisa. Há métodos que basicamente pegam os templates e transformam em coisas de JavaScript. E depois acabas por acelerar o que é que ele aperta e deixa de falar. Sim. Os NG templates. Pegam no HTML. Sim, mas isso é se tiveres um processo de build que transforma em um HTML? Sim, sim. Mas o que é? Não é. Não é. Não é. Ele carrega a Vivo no primeiro acesso e depois o polícia, pode-lhe já carregar no meu conto ao servidor. Ah, isso não é para mudar-nos. Ele vai buscar tudo ao servidor no primeiro a Vivo. E agora, como eu falei para ele, tu podes, no fundo, enviar um fecheiro de script que já lá tem, todas as filhas dele, isso é capturado no início para a caixa, porque como não vejo que o endereço já está em caixa, já no velho servidor, ou como eu, desculpe, tenho neste momento, a primeira vez que você já envia o velho servidor, a segunda vez já não vai. Portanto, tu editares o segundo detalhe, não utiliza-se o primeiro clico no detalhe, não vai fazer... Mas isto é controlável, porque há uma coisa que se chama cache e tu podes controlar a cache, fazes sempre, não fazes sempre, às vezes fazes. Outra coisa que é, há uma forma de controlar a cache à la índio, que é o seguinte, à la índio, que é tipicamente, tu alteras o fim do parâmetro. Imagina, tu fazes get template x dólar e como tu, se alterares o new xxx qualquer coisa para xxx1, todo o URL é qualificável, estás a perceber, porque a cache funciona em função do full URL qualificável. Se tu alteras só um parâmetro, para todos os efeitos, já não vai utilizar a cache, cada qualificável. A dica lá índio, porque a maneira correta é controlar a cache, não é? Não, 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 não é? O MDC não deve estar a funcionar, mas como podem ver, o MDC é que não deve estar a fazer o trabalho deles em condições que eu fiz isto no outro computador, e este é aqui um bocadinho diferente, e pronto. Só uma questão, o MDC não tem os... Fala uma resposta. O MDC é que eu uso, é raro utilizar, mas nós podemos... Não, só que eu queria não, não é? Não, 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 o que queria até que eu fizesse. É assim? Ah, então, já usaste-me. Então faz lá, vá. Não, não, não é? É assim. Já usei, não é? É só que eu vou perceber, eu tento a perceber, eu sei que eu tenho a minha acessão, a perceber o que é melhor, o que é que não é, eu uso as coisas, não é? Mas o NG View tem um problema, eu quero só praticar um NG View, embora para primeiro produz erro, é melhor, mas é pelo NG View. Mas tu só podes ter um NG View na página. Exato. Por isso é que o Perfone vem no UI Rapper, não é tão difícil. É parecido com isto, não é? Ele é parecido. Mas é uma lógica de status. E tu podes ter status dentro dos status, tu com mais status e não sei o quê, pode ser pelo NG View. E pode ser vários na página. O NG View é mais a ideia de posicionar para o pessoal, eu não sou muito bem como os NG Views. Os NG Views têm a ver exatamente com o NG View. Ou seja, numa parte de uma página, eu tenho uma questão de dados. Eu não consigo ter isso aqui na descrição de uma descrição de todos, não é? Não é? Ou seja, não sou. É. 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 � Farpreautor, que conselhos para começar nestas coisas. Ou seja, como escutar os controladores, ter um controle dar oleglio feito, ter aquela demo page, tens algum projecto em si que, quer를? É assim. Eu tenho um emάmounterrâne symptom, o framework. Tem o Angular instalado, já tenho as pastas pré-criadas, mas isso é tudo arrancado... Nós temos um servidor de muguete interno, temos os nossos pacotezinhos, arrancamos e aqui fica logo tudo configurado. E sim, isso já tem uma estrutura de pastas, utilizando a convenção de feature, de módulos do país, em que nós temos os nossos, cada pasta é um módulo, nós temos lá dentro dessa pasta, já temos todos os controladores, as factories, já temos alguns pré-criados para nós podermos reutilizar e avançar muito rapidamente. Mas é isso, nós quando queremos fazer mais qualquer coisa, um bocado de copy-paste e andar para a frente, porque o tempo não dá para muito mais disso. Eu estava aqui num processo interruptório, porque é um meu processo de andar, o em inglês parece uma magia, mas não é de simples e fácil. Mas pronto, mas... É assim, e... Mas eu encontrei vários projetos, e o em inglês se cita, é interessante, porque tem algumas coisas. E, com eles no processo, acho que é interessante teres já uma aplicação no meio ambiente funcional, e pensas que está alterando coisas, e acheres o que é que tiver. Eu acho que existe o... aquele famoso music store do .net... Se fala um bocadinho violente do .net, deixe-me dizer. Sim, completamente. Mas eu acho que existe uma versão mais simplificada usando o .net, não tenho certeza. Se utilizar o vídeo de João do Papo, eu também tenho as condições às fases, ou tal, ou tal, ou tal, ou tudo bem. Mas o que acontece é que há versões mais protótipadas e isto, e é demais dessas que eu estava a falar. Eu sou anulacido, que eu sou a ver o kickstart, para quem goste do vegano, e eu tenho mais que fazer vários processos de análise e o quê. Eu estava aqui a tentar ver se tem mais algo mais interessante. Se tem mais algo mais interessante. Posso tentar procurar? Não, deixe-me estar. Se há algo que eu também ando a tentar ver, mas ainda não tenho dado em muito. Mais questões? Não, mas dá-se os filtros. Não, mas dá-se os filtros. Não, 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 não. Os filtros... Os filtros são poderesíssimos. Sim, eu era para ter mostrado isso ali numa fase, mas saltei. Mas tens alguma questão sobre os filtros? É assim, o angular já tem filtros pré-medio. Isso também é um bocado... As datas, sim. Elas já estão formatadas. Elas já estão formatadas. Sim. Elas já estão formatadas. Por isso é que eu saltei... Pode dar uma atenção a outra? Pode dar uma atenção a um com os filtros, mas só um ver um com os filtros. Já já foi. Pois, exatamente. Ok. Ah, ok. Ah, não, não. Pois. Ah, não, não. Não, não, não. Isto para mim já é um bocado natural e é fácil passar este tipo de detalhes. É um bocado natural e é uma coisa que não tem nenhum. O que é um bocado natural? É um bocado natural. Sim, sim, sim. Nós temos aqui os filtros. Nós temos o filtro order by. Nós temos o filtro date. Nós temos o filtro date. Nós temos o filtro filter. O Currency também temos, o Number também temos, existem alguns filtros já pré-criados já na Framework que nos ajudam a potenciar o nosso trabalho. Então, dois exemplos que eu estou a utilizar é, na nossa lista, nós temos o filtro do Order By, que faz a ordenação da lista. Neste caso, eu estou a fazer a ordenação pela data e de forma descendente. Isto nós, para chamarmos o filtro, é sempre o nome do filtro, depois dois pontos, parâmetro de entrada, dois pontos, parâmetro de entrada, e quantos parâmetros de entrada o filtro precisar que nós utilizamos. Outro filtro que existe é o Limit-To. Isto pode ser usado na prevenção? Sim. Ninguém. Isto aqui é, por exemplo, quando tu tens aquelas páginas com listas enormes e tu queres fazer o loading com o autoscroll, é bom isto que utilizas. Metes o Limit-To, por exemplo, a 25, e ao fazer scroll, mudas o Limit-To para 30, ou fazes 25 mais 10, depois, mais um bocadinho de scroll, e adicionas mais 10, e ele vai-te mostrando, aos poucos, os registros. Como vocês viram, eu até vou reduzir um bocadinho mais, ele limita mesmo a lista. Os dados estão lá, mas a lista é limitada. Ele não mostra mais do que aquilo. E nós podemos ter... Eu vou colocar aqui... Rápido. Eu vou colocar aqui um filter. E vou fazer aqui um... filter. Vou chamar isto de sete. Em que se nós começarmos a fazer pesquisa, eu também tenho alguma coisa para estar a fazer as nações. e ver se eu não me preocupar de ter uma sejinha, faz a onda maior. É assim, dá. Dá. Vê se eu ponente para estar, tu podes criar. Isto eu vou fazer aqui um bocado de batótens. Isto eu vou fazer aqui um bocado de batótens. Não vou fazer nada. Eu vou colocar aqui no meu scope. Há coisas que eu já não sei fazer da tapa. Então, é... 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 Parade. Pai. É igual a... o nosso release date e é aqui no preso e quando eu clicar aqui quando eu fizer o pnj click eu vou alterar o meu order by para title isto tem que ser igual e quando eu fizer aqui vou alterar para release country e quando eu fizer aqui vou alterar para release date eu ao clicar ele ordena as coisas mas está sempre a ordenar descendente mas nós com mais um bocadinho mais um bocadinho de código conseguimos meter isto a trocar e a fazer a procura como nós queremos sim daquilo que eu vi aquela ação podes criar seus diretivos podem ser tags podem ser elementos podem ser web aquele lugar não podes abstrair um bocadinho mais esta parte de criar uma diretiva que é uma tarela que tem as funcionalidades sim podes imagina que tu passas para a diretiva os campos que és lá tu podes inclusive indicar que a tua diretiva vai ser este bloco lá dentro escreves isto aqui dentro crias por exemplo uma div crias uma diretiva chamada table dentro dessa diretiva colocas este código e depois na diretiva dizes que vais fazer include do html que está dentro da tua div para a tua diretiva a um determinado sítio e o que esse include vai fazer é pegar neste html e colocar dentro da tua tr para tu fazes a tua para tu fazes as tuas lindas está num nível mais genérico ou seja imagina eu criar uma diretiva onde eu abro uma tag que diz tabela e depois um atributo chamado campos igual e põe um campo vira um outro outro campo vira um outro que seja o separador que depois ele aceita e depois essa diretiva lá dentro vai mexendo aquilo de maneira a criar-me uma tabela para qualquer que seja a estrutura de dados que eu tenho e eles que tenham aqueles campos lá dentro é possível fazer isso porque eu posso mexer basicamente no html ao lado da verdade isso é uma pergunta basicamente a diretiva é para tu criares o html personalizado percebeste meu conceito de diretiva há duas questões o primeiro é que no controlador tu não deve estar a fazer isto é a primeira abordagem que é a malta convém do chico é ali dentro do controlador e já agora vou fazer ali j ou qualquer coisa e vou modificá-la tipicamente não fazes isso porque o angler tem um ciclo próprio e não vamos estar a chatear mas aqui com isso mas tem um ciclo próprio a diretiva permite duas coisas reutilizar html porque há uma coisa pois a diretiva pode ter o seu próprio scope é o que se chama e permite exatamente fazer isso com incerto ou seja percebeste muito bem que é passas um conjunto dessa diretiva passas um conjunto de atributos e esses atributos vais utilizá-los dentro como parâmetros para aquilo que tu fazes ou seja é criares uma abstração sobre isso e permite-te utilizá-los e de repente podes utilizar em cinquenta sítios vais-te pôr NG Jogadores de Futebol que dizem-lhe para quem não usa Visual Studio pensei que há aí um grupo para quem usa Visual Studio mas não sei o nome que é legal imagina que eu tenho que quero fazer uma autenticação e não é assim tão trivial como isso ter uma autenticação em Amular com autenticação de vez de aquilo que eu pedi é super trivial é não, tu tem que ver uns a Visual Studio é super trivial é o princípio é o mesmo é se pensares que estás de lado cliente de lado servidor e que tens um canal seja ele qual for dentro da própria matemática o princípio é o mesmo tu estás a chamar endpoints que te vai fazer autenticação e tu estás à espera de uma resposta para te autenticar e autorizar ou não ao site tens de ter é sempre um mindset que apesar de tais na mesma máquina com Visual Studio JetPrain PHPStorm VI e whatever sim há quem programa e vir não te dá mais mais não te dá mais mais não te dá mais mais subligo independentemente do que estejas a usar estás no lado do cliente que precisas vir a um servidor fazer autenticação chamas o endpoints chamas passas os parâmetros que tenta passar sobre a HTS sobre o whatever ele vai devolver uma resposta e depois tu tens de ter atenção eu infelizmente não vi a tua apresentação e por isso sei que perdi bastante mas acredito que a framework que tu apresentaste também tinha um ciclo de autenticação possivelmente enviavas um ele devolvia-te com um token em B que tu utilizas ou qualquer coisa tipicamente em MVC ou em BPI o que tu te fazes é o primeiro processo de autenticação de no Bias ele devolve-te um token e tu passas a utilizar isso no authorization nos headers pronto ou há quem faça isto no próprio header de authorization utilizando mais o layer de authorization o que pode acontecer é que não nos vamos esquecer que tipicamente os headers mesmo em HTTPS não são encriptados e há um pequeno problema em relação a isto pronto daí a malta ter outras coisas às vezes se afindica não nos headers mas envia por post porque aí já vai tudo depois recebe a ponta ao token e se alguém apanhar o token como é que ele salvá-lo não sei quanto tempo está resolvido mas o processo é mais simplificado porque tu na verdade é só JavaScript e se conseguires lá meter nos headers o que tens para meter é muito mais fácil não precisas do Visual Studio para nada eu digo que eu não utilizo o Visual Studio mas já que tens um Mac eu sugeria que tu utilizares o Code é muito bem muito bem muito bem muito bem muito bem e mais bem para a gestão a novidade de ter e ainda bem que a minha subscrição do PH e esse cara está a ajudar mas posso tentar eu não sei se ajuda o Code é capaz de ajudar como o que ele tem como que ele é que é o que ele tem e o que ele também faz achas que eu tenho compartilhado mais alguma questão? aproveitei agora então tenho que mandar-me-os para o Alvaro estamos num... 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 num questão pronto humm... é tudo é tudo é tudo não? e... então uma próxima aplausos